Fala rapaziada, beleza? Seguinte cara, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui o unboxing, mega unboxing né, dos produtos que eu comprei do último aniversário do AliExpress Tem coisa aqui que eu recebi também no meio né, mas enfim, vamos ver aí o que que tem, o que que nos reserva pra futuros upgrades né Muita coisa aqui também eu vou aproveitar pra colocar no novo setup que eu tô montando Aliás o próximo episódio provavelmente vai ser eu fazendo a organização dos cabos e já colocando aqui alguma coisa né E tudo eu vou mostrar aí pra vocês Enfim galera, vamos começar aqui com essa caixa preta que aparentemente é um teclado né Esse daqui se for teclado é um recebido, eu não cheguei a comprar do AliExpress Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, essa caixa aqui já é um pouquinho mais conhecida de vocês né, temos aqui um Royal Club R65 Vamos abrir ele aqui, esse provavelmente eu vou trazer uma análise completa né Mas eu quero abrir só pra ver aí um pouquinho do layout dele É um teclado do tipo 65% Cara, bem bonito Olha isso cara, tecladinho mecânico, eles mandaram aqui com um switch que tem um barulho né Tem um nobezinho de volume Gostei do conjunto de keycaps Bom, já começamos bem e esse teclado aqui se eu não me engano ele é menos de 250 né O link dele vai estar na descrição galera Isso porque ó, ele não é sem fio É um teclado com fio mas bem maneirinho cara Se for mesmo por menos de 250 Acaba compensando e pode ser aí uma boa alternativa né De teclados mecânicos baratos Vamos lá pra próxima caixa, vou pegar essa daqui Parece um mouse né Vamos ver Pô, peguei estilete e não tô usando É que esse estilete aqui galera, dá até medo de usar Porque ele é afiado mano Ah, aqui temos uma Mais um kit né, de ventoinhas ali pro PC Meu PC ele tá sem ventoinhas no topo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, se liga Eu tenho só essas três ventoinhas embaixo Duas aqui né, na lateral Então eu vou colocar no topo também Que tão com as fãs do watercooler E aí sei lá, eu acho que vai ficar mais bonito né Com essas ventoinhas Aqui atrás provavelmente eu vou colocar um display Então essas daqui já tem vídeo no canal É mais pra aquisição mesmo né Aliás galera, outra coisa que eu comprei também pro PC Foi esse cabo aqui Eu vou colocar ele hoje ó É um cabo da TUC Da própria marca ali né Das ventoinhas E ele é um extensor slived Fica bem mais bonito na configuração né Trocar por esses cabos aí que vieram Padrões da fonte de alimentação E aí no caso vem o de 24 pinos E também o PCI Da placa de vídeo Eu vou até deixar aqui Pra não esquecer depois De instalar Agora vamos pegar esse saco aqui Porque eu acho que nele tem mais de um produto Tá galera Porque tipo Nesse aniversário do AliExpress Eu percebi Que eles mandaram algumas coisas juntos Não sei se foi o próprio Correios que fez isso Né mas ó Tá tudo Tipo dentro de um saco né Eles colocaram em um único saco Não sei se foi o pessoal do AliExpress Então aqui temos Mais três produtinhos Então vamos lá Vou pegar esse daqui primeiro Caixinha bem leve Vamos ver o que que é Ah Esse aqui galera Eu tô bem curioso pra Fazer review pra vocês Veio muito Muito amassado né A caixa Olha isso cara Esse headset aqui é o seguinte galera Ele é um headset muito parecido Com o Logitech G435 Então ele é um sem fio Com earpads em tecido Bem levinho né A caixa gera uma leveza aqui só E esse headset aqui cara Ele tá por menos de R$200 Eu acho até que eu comprei Por menos de R$150 Então vamos ver aí Se vale a pena né Um sem fio aqui Com microfone Enfim Parece ser bem legal E provavelmente vai tá aí Em um dos periféricos Do nosso setup custo-benefício Que eu vou montar ainda Vamos colocar aqui de lado Vamos abrir o próximo pacote Deixa eu pegar esse daqui Que parece ser um mouse Pelo tamanho Né Do pacote E é isso mesmo Temos aqui galera Mais um produto Que tem um custo-benefício Absurdo ó Mais um que veio Com a caixa aqui toda amassada né Esse aqui é o R1 galera Da Attack Shark É um mouse que tá por menos de R$100 E ele tem um shape muito parecido Com a linha Death Father E eu vou trazer o review dele aí pra vocês Né O único problema Não problema né Mas assim O ponto fraco aqui Que eles deram uma nerfada Pra poder justamente Deixar abaixo de R$100 É o sensor dele Que é mais intermediário E é bem provável Que a construção dele Também não seja Muito top assim né Mas enfim galera Pro mouse aí de R$90 Que foi o que eu paguei Sem fio né Bluetooth aqui Cara eu tô bem curioso Pra saber E é mais um item Que vai entrar Pro nosso Setup custo-benefício Vamos abrir aqui o outro Que eu acho que também É um item que vai entrar Aqui no nosso Setup custo-benefício Pelo jeito É um mousepad né Deixa eu ver se é isso mesmo Exatamente galera Temos aqui um mousepad PK Control Muita gente fala Que esse aqui É um dos melhores mousepads Baratos Lá do AliExpress Cara E esse aqui Eu também Tô bem curioso Pra ver Esse aqui eu vou até Abrir com vocês E olha só que maneiro Cara Como é que ele vem né Vem diferenciado Aqui numa sacolinha E pô É um mousepad Que custa R$70 E eu já gostei Aqui da Textura dele Cara Do material Muito Legal hein Cara É um material Mais poroso Tá vendo Que é um pouco Diferente dos tecidos Que a gente encontra Por aí E apesar de estar Escrito aqui Control Eu não acho Que ele vai Travar muito Nosso mouse não Galera Pô Por R$70 Essa qualidade Aqui Compensa demais Hein Vamos agora Pra essa embalagem Aqui que veio Única E a cada dia Que passa Eles estão colocando Uma embalagem Mais frágil Qualquer um Abre essa Caixa aqui Ih Veio outra caixa Cara Esse aqui Eu não faço A menor ideia Do que pode ser Galera Vamos abrir então Né Ah Esse aqui É um controle Da 8bit 2 Né Muito famoso Aí Vem duas caixas Estranho né É porque Provavelmente Estavam tendo Muito problema Com Amassado Inclusive O Liberty Quando eu fui Lá na casa Dele Ele tava Com o controle Desse Com o problema Amassado E cara Esse controle Aqui É aquele que Vem sem A dock Tá galera Essa versão E eu também Comprei muito Barato Apesar dele ser Aqui nessa cor Verde Que não combina Tanto Assim Eu A minha ideia É fazer aqui Algum esquema No setup E colocar os periféricos Todos Verde né Pra poder Fazer aí Uma combinação E fora que Pô Ele é um controle Sem fio Com uma qualidade Bacana Pelo preço Né Tem uma outra Embalagem aqui Que veio com Dois produtos Galera Vamos abrir ela aqui E ver o que a gente tem Eu acho que isso aqui Não tem a ver Com o setup Em si Mas eu vou deixar Pra depois Então Ah Esse aqui Galera É um produto Que vocês pedem Bastante também Que é um mouse O Ajaz AJ199 Peguei um aqui Na cor preta E a minha intenção É comparar Esse mouse Aqui Com o Kaizona O M600 Que são dois mouses Com uma faixa de preço Bem parecida E eles tem Basicamente a mesma pegada Então vou fazer Tipo uma batalha De mouse aí Muito em breve No canal Vai ser um dos próximos vídeos Provavelmente eu vou fazer Isso primeiro Antes de qualquer review Desses produtos Que eu mostrei Pra vocês Vamos aqui Pra próxima caixinha Essa daqui Não tem a ver Com o setup Provavelmente Porque é só o que falta Aqui pra eu mostrar Isso aqui é um pedal Galera De Wawa Que eu comprei Do AliExpress Pra poder Testar cara Se for de boa qualidade Eu vou começar A importar Comprar umas paradinhas Dessa pra minha guitarra E isso aqui Eu tô bem ansioso Pra testar Porque tipo Eu tenho duas guitarras E eu não tenho Wawa Eu tenho só uma pedaleira Então tipo Uma pedaleirazinha E um Wawa Pô Tu já faz bastante coisa Então aqui Pedalzinho Pra guitarra Cara A construção dele É bem simples Mas eu acho Que funciona bem Depois eu vou testar Qualquer coisa Eu coloco nos comentários Pra quem For perguntar Eu sei que tem Muito seguidor meu Que também toca guitarra Então eu passo Feedback pra vocês Esse produto Foi menos de 200 reais No Wawa Se for uma qualidade Decente Acho que até Compensa Bom galera Eu acho que aqui A gente encerra Com os produtos Que eu Comprei E esses outros dois aqui Eu acho que foram recebidos Temos aqui um Fone de ouvido Dessa marca Harmonic Dine Esse aqui Eu não sei se eu vou fazer Review em si Mas provavelmente Eu vou fazer um vídeo curto Esses fones aqui São de audiófilo Eu acho que não tem Tanto a ver assim Com o canal Então normalmente Eu faço só Um vídeo curto mesmo E a caixa aqui Já foi difícil de abrir Galera Bom Esse aqui É um fone pra estúdio Aqui tá escrito Black hole Esses fones são bons Pra quem toca guitarra Também né Ligar ali numa interface De áudio Pô Você vai ter mais Fidelidade Acústica O problema Desses fones É que agora Com remessa conforme Eles duplicaram De valor né Então assim Ao menos que você já conheça Acaba que não compensa muito Esse aqui Eu vou até abrir Galera Fazer logo o unboxing Porque eu quero também Testar ali junto Com o pedal de Wawa Vou ligar ali No amplificador E eu quero ver A qualidade de construção Que costuma ser bem boa Desses fones aqui Dessa marca Então aqui ó Vem uma caixinha De acessórios E a parada é melhor Do que eu achava Tá galera Pelo que eu tô vendo aqui ó Tudo De tecido cara De veludo na verdade Então aqui temos Os cabos Os adaptadores Ele vem com Um divisor aqui Um split E também temos aqui Um adaptador Pra P10 P2 P10 né Gostei da construção Apesar de ser aqui De plástico Deixa eu ver Como é que funciona É na verdade Ele tem um Um ajuste aqui De ferro também né Mas é praticamente Tudo em plástico É um plástico É um plástico fosco Bem bonito E aqui ó Dá pra ver que ele tem Uma construção Semi aberto Tem umas entradinhas Aqui ó E aí cara Isso traz Uma naturalidade No áudio Bem bacana Fora a construção dele né Que é outro nível Olha só Até a headband Aqui é em tecido Cara É bem provável Que eu troque ali Pelo meu outro fone né Que tá aqui ó No pegboard Ou fique com os dois Porque esses fones São bem maneiros Eu não sei Quanto é que tá Esse fone tá galera Mas bem provável Que ele fique Por mais de mil reais Depois do remessa Conforme Então é só Realmente aí Pra quem gosta mesmo Do assunto de audiofilia E pra fechar Temos aqui Uma caixinha Bem pequena Provavelmente Um outro fone tá galera Vamos abrir aqui e ver Então Aqui temos um Fone de ouvido Bluetooth Que eu nunca Ouvi falar Mas isso aqui É um dos produtos Que a galera Entra em contato Com a gente Por e-mail E manda né E é como fala o ditado De graça Até a injeção Na testa né Bom Marca aqui é da Rosy Tecnis Acho que é assim né Cerâmics O nome do modelo Deve ser um fone Muito bom Ele tá com peso aqui Alto pelo tamanho Da caixa cara Tipo Parece que é feito Com material bem denso né Vamos abrir aqui E ver logo Então vieram Duas caixinhas aqui Nessa primeira São as ponteiras Pra você trocar E veio um cabo USB Também USB tipo C E aqui deve vir A caixinha E o fone né É no caso É realmente o fone Que é pesadinho Tem o manual de instrução Aqui dentro também galera Vamos ver aqui Como é que É isso Pô parece até que Eu tô abrindo uma aliança né Olha isso Eu pensei que isso Já fosse a caixinha Mas não A caixinha do fone Tá aqui ó Ele veio todo acolchoado E essa caixinha É muito boa cara Olha isso Vamos ver aqui Rapaz O negócio é Bem legal hein galera Olha isso Vamos abrir Já tá até Apitando aqui ó Pra gente poder Ligar o bluetooth Então ele veio aqui Com o carregamento Aquele padrãozão mesmo A gente vê Quando uma parada De qualidade Que vem tudo Com esse plasquinho né Fora que pô Vocês viram ali Como é que ele vem Enfim Isso aqui eu vou fazer Um vídeo rápido Também pra vocês galera E aí eu passo O feedback Então galera Só recapitulando né Tudo que veio aqui ó Controle 8bit do Mouse Ajaz 199 Também temos aqui O mouse R1 Da Takshark O headset aqui Que é baratinho Sem fio Teclado Royal Club R65 Temos os fones também né E o mousepad De PK Control Fone aí Da Harmonic Dine E também O de cerâmica Aqui dessa marca Chamada Rose Technics E é isso galera Feito todos os unboxings E nos próximos vídeos Vocês terão aí A análise E algum conteúdo Relacionado A esses periféricos Mais uma vez Lembrando Link deles Na descrição Deixa o like No vídeo O seu comentário Principalmente se você tiver Algum desses itens aqui Passe um feedback aí Rápido pra gente Se gostou ou não E é isso galera Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau